Então, gostaria de informar quais itens foram retirados de pauta, foram os itens de número 6, 9, 10, 17 e 19. Até o momento não houve nenhum pedido de destaque do bloco, então, dessa forma, os itens serão deliberados na seguinte ordem. Primeiramente, aqueles itens que compõem o bloco, que são os itens de número 27 a 50. E, na sequência, vou passar a chamar os itens de número 1, 8, 14, 15, 18 e 23. Secretário, os itens 13, 14 e 15 vão ser lidos em conjuntos, mas eu solicito que eles não sejam o terceiro item da pauta. Estou realizando um ajuste ainda no voto. 13, 14 e 15, então, serão deliberados posteriormente. Eu também aproveito para informar que os itens de número 2 e 3 serão deliberados ao final da manhã. Então, passo a chamar o item de número 1. Primeiramente, o bloco. Doutor Romeu, 600 reuniões de experiência, tenho muito a aprender ainda. Então, gostaria de chamar os itens que compõem o bloco, de número 27 a 50, e aproveitar a oportunidade que as respectivas minutas de voto e atos administrativos estão disponíveis em nosso site desde a última quarta-feira. Indago se tem interesse em destaque de algum item do bloco. Não havendo, submeto a votação. Bloco compreendido, então, dos itens 27 a 50, em votação. Voto pela aprovação dos itens do bloco. Voto pela aprovação dos itens de bloco, com exceção dos itens 28 e 33. No item 28, lavrei o alto de infração quando superintendente da SFE, 14 de 2017. E no item 33, manifestei-me por meio da nota técnica 110 de 2017. O citado impedimento encontra fulcro no artigo 11º da resolução da norma de organização 01, aprovado pela resolução normativa 273, que diz que é impedido de atuar em processo administrativo o agente ou autoridade que tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante. Os demais itens de bloco aprovam integralmente. Eu voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Próximo item.